Eu sou Isabel Morauano e para esta exposição escolhi apresentar as Cartas de Amor. As Cartas de Amor é um projeto iniciado em 2013, enquanto estava em Réme, no contexto do meu postdoc, e em Réme vivia na periferia, tanto que a primeira versão destes postais intitulou-se Os Postais do Subúrbio. Eu enviei estes postais a um grande número de amigos e, quando cheguei a Portugal, recebi reações tão positivas que decidi continuar e, de 2013 até hoje, fiz 29 postais que continuo a enviar. O ano passado escrevi um texto sobre este projeto para o Inland Journal, que é um projeto editorial do André Sepeda e do Eduardo Matos, porque estas Cartas de Amor são uma publicação muito diferente do que eu faço habitualmente. Geralmente, o meu trabalho tem como âncora, como base, como esqueleto o desenho e a pintura e, por isso, achei interessante apresentar este projeto aqui. As mensagens são muito abertas, portanto, são Cartas de Amor. Quero que as pessoas que as recebem no correio tenham uma ruptura no seu cotidiano, que se surpreendam, que se possam identificar. E o postal que eu tenho em mãos diz Recolhe-nos hoje num abraço. Ternura macia pelo vedado. Ternura macia pelo vedado.